Duarte, finalizada a preparação, o que projetar para a estreia na Copa do Brasil? Primeiro, o jogo hoje mais importante nosso no ano, até agora, é um jogo eliminatório, fora de casa, contra o Bicam Vão Baiano. É um jogo difícil, nós temos que minimizar o erro a zero, claro que a gente sabe que dentro do jogo você erra, mas a gente minimizar isso, fazer um grande jogo, buscar essa classificação que é importante para o clube, nós temos anseios maiores dentro da Copa do Brasil, sempre respeitando, mas sabendo da dificuldade. Mas o grupo está preparado, trabalhamos bem esses dias, hoje finalizamos aqui em Salvador e amanhã fazer um grande jogo e buscar essa classificação. Em relação à vitória sobre o Iporá, fora de casa, dá para fazer algum tipo de comparativo em relação àquela partida, pelo campeonato goiano? Perfeito, é um jogo fora, um campo próximo do que nós encontramos, uma situação de uma torcida que empurra o adversário, então acredito que esse jogo de Iporá nos trouxe bastante lições para que a gente possa transferir para o jogo de amanhã. Então tudo acontecendo dentro do planejado, agora é descansar, recuperar bem até amanhã o jogo e, como eu disse, fazer uma grande partida e conquistar essa classificação. E o que dizer do adversário, o Atlético de Alagoinhas? Como eu falei, bicampeão baiano, mantém uma base já dos outros anos, pelo menos 3, 4, 5 jogadores titulares vêm há dois anos, uma equipe que mescla a experiência, principalmente no setor defensivo, com o goleiro Fábio Lima, seus zagueiros e volantes, e uma equipe do meio para frente jovem, capitaneada por um centroavante, o Adriano Michael Jackson, já jogou em England's Clubs, então a gente tem que ter muita atenção, saber os pontos positivos, ele tem um meia muito bom, que vem fazendo um campeonato da Copa do Nordeste muito bom, então a gente tem que ter essa atenção, e também tirar as lições do que o adversário pode nos dar para a gente conseguir fazer o gol, porque nós sabemos que cada gol que o Atlético fizer, a chance de classificação aumenta muito.